o enxame é recém dividido aí ó tem cinco dias de divisão um pote cheio de mel lá embaixo já cobriram tudo o véu os três discos de cria que eu coloquei e tem bastante abelha aí tá bonito em chama aí ó é só esperar sair a rainha aí é isso que é outra divisão é um pedacinho de cera aí pelas processar o alimento aí ó pode ter mel lá embaixo já tem pote com pólen também a abelha nova também segundo enxame dividido então tá aí ó bastante abelha nova então tá muito bom só esperar produzir a rainha e aí e aí